Fala galera, tudo bem? Então esse é meu primeiro vídeo das imagens do DJI Mini que eu fiz, esse foi o primeiro voo que eu fiz na verdade, estava bem sol no dia, todas as filmagens que vocês vão ver nesse vídeo eu fiz em 4K a 30 frames por segundo e com a ISO no automático, vocês vão ver aí eu peguei dois lugares, um no caso é esse, vamos chamar de castelo, esse campo de futebol que eu acho que tem um contraste bem legal do vermelho com o verde pra verificar as cores né, e o outro foi um lago numa montanha também que tem a praia, vocês vão ver aí o vídeo como é que ficou, nenhum deles eu fiz nenhum tipo de correção de cor, nenhuma edição nada, eu só peguei a imagem cru do drone e coloquei no vídeo pra vocês, eu tenho mais algumas aqui mas eu vou colocar no outro vídeo pra não ficar tão longo, beleza? Então é isso aí galera, se gostarem do vídeo e se gostar dá um like aí, curte, compartilha e se inscreve no canal porque vai ter vários vídeos aí E se tiver alguma coisa que você quiser que eu filme, alguma coisa que você quer que eu tente fazer, não sei, no Mini 2, manda aí que a gente faz o possível, valeu E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí